Pessoal, eu estou indo até o mercado comprar. Que porra é essa? Que cheiro horroroso é esse? Do que a senhora está falando, hein, mamãe? Eu estou me referindo a esse cheiro horroroso no ambiente. Quem de vocês que soltou um pão, hein? Só pode ter sido a vádia da trollina, mamãe? Eu nada. Foi você ou o papá, irmão? Ei, não me coloquem no meio dessa história. Foi um de vocês dois, com certeza. Tem uma forma bem simples de descobrir quem foi que soltou um pão. Ah, é mesmo, irmão? E que forma é essa, hein? É só ver quem é que está com as mãos amarelas. Nenhum de nós três estamos com as mãos amarelas, irmão. Mas você está com o cabelo amarelo, trollina. O que significa que você é culpada. Oh, mamãe, dá para a senhora fazer o favor de dar uma chinelada no meu irmão, por favor? Espero, trollina. Primeiro eu quero saber quem foi que fez isso. Com certeza não fui eu. E eu muito menos. Não foi o poderoso troll. Já que nenhum de vocês três assume a culpa. Então acho que eu vou ter que tomar providências. Oh, é? Como assim, mamãe? Isso não é justo. Porque nós três levamos chineladas, mamãe. Para ver se vocês aprendem a não ficarem me fazendo de besta. A vadia da trollina faz as coisas e sobra para mim e para o papai. Acala essa boca, irmão. Puta que pariu. Tchau, tchau. 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 Obrigado.